Música 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 Olá amores, tudo bem? Vamos iniciar hoje o nosso especial de peças de final de ano Então vão ser vídeos todos relacionados ao Natal e ao Ano Novo Tem esse mês de dezembro E pra começar, eu vou ensinar vocês a fazer essa bolinha de Natal Pra deparar a sua árvore ou aquilo que vocês quiserem Então se você quer saber como é que eu fiz Então meninas, pra fazer essa bolinha eu vou precisar dos seguintes materiais Uma bolinha de isopor Essa minha aqui, ela tem 25 milímetros Vocês vão precisar de alfinetes Desses simples, né? Com a cabecinha sem ter bolinha, né? De uma fitinha da cor que vocês preferirem E de tecidinhos Esses tecidinhos são quadradinhos de 5 por 5 E a gente vai pegar eles e vai dobrar e vincar bem eles assim, ó Dobradinho em 4 Que daí vai ficar mais fácil a gente fazer a montagem da bolinha Então como é que eu vou começar? Bem no centro da bolinha eu vou, aqui tem aquela linhazinha, né? E eu vou começar bem no meio da bolinha Vou pegar, eu vou usar dois tons de tecido O rosa e o preto Mas a gente pode usar até 3 tons Conforme o gosto de vocês Eu gosto mais de fazer em dois Para dar bem o contraste do efeito que vai dar no meio Mas fica a critério de vocês Então eu vou usar o preto, o rosa e o preto Então eu vou começar com o preto Eu abro aquela dobra que a gente fez E vou colocar o alfinete bem no centro Tá? Vou passar aqui bem no centro E vou vir no centro da bolinha E vou fincar ele E no centro da bolinha Vocês podem pegar o auxílio de alguma coisa Para empurrar o alfinete Porque... Para não machucar o dedo, tá? Dobro ele E vou fazer aquela dobradinha Como se eu fosse fazer um barquinho de papel Vou dobrar no meio e no meio E agora nesses duas pontinhas do meio Eu vou colocar o alfinete Então aqui E aqui O alfinete assim não rola Com a cabecinha Quebrada Tá? Então eu prendi bem no meinho Aqui com o alfinete As pontinhas não tem problema de ficar solto Porque a gente vai prender depois Vou vir com mais um E a mesma coisa Vou botar o alfinete bem no meio Vou encostar bem no meio ali Daquele outro que a gente já colocado Vou fazer a dobrinha No meio e no meio E vou prender com o alfinete Então é um trabalho bem fácil de fazer Machuca um pouquinho o dedo, né? Assim, a minha bolinha é muito pequenininha Então ela acaba encostando nos alfinetes do outro lado Mas se vocês usarem uma bolinha maior Não vai ter esse problema Para a bolinha de 75 milímetros O quadradinho tem que ser 8 por 8 E aí vai aumentando o proporcional E eu vou fechar esse centro Com essas Com esses tecidinhos pretos, tá? Então vou fazendo Esse trabalho de dobrinha Cuidando para preencher bem O espaço Para não ficar aparecendo a bolinha branca Prendo no meio Não requer muita habilidade Essa é uma ideia legal Para fazer também na escola Para as crianças darem de presente Para os pais Para montar sua árvore de Natal Personalizada Tem gente Tem empresas que fazem Também para dar de presente Para os seus clientes Porque fica um trabalho personalizado E demonstra todo o carinho Que você teve Com aquela pessoa Fazendo aquele trabalho artesanal E aí eu prendo aqui E termino essa primeira camada Então já está bem preenchidinha A nossa bolinha O centro da nossa bolinha Foca A vontade Agora eu vou vir com o outro tecidinho Que é o rosa E aqui nos meios Deixa eu botar bem pertinho aqui Nos meios onde ficou a dobrinha Eu vou colocar o meinho do pano rosa Para eles se encaixarem Então a mesma coisa Eu passo no meio do fiozinho Do paninho E eu vou deixar mais ou menos Meio centímetro do centro Para dentro da bolinha E vou colocar o alfinete Coloco aqui Mesma coisa Todo o trabalho vai ser Com essa dobrinha E prendendo os meios Com o alfinete Então não tem mistério Eu faço primeiro Os quatro meios E depois eu sobreponho Nas laterais Eu já vou mostrar para vocês Então aqui Depois que você faz algumas Aí já fica mais fácil As primeiras São mais difíceis De fazer Porque não tem a prática Na dobrinha Mas depois vai tranquilo E o que é bom nesse trabalho Não deu certo Ficou torto É só tirar os alfinetes E faz de novo Pode fazer com cola quente? Pode Tem que tomar cuidado Porque a cola derrete O isopor Mas dá para fazer também Mas a gente Quis dar uma Opção Que dê para todo mundo fazer Até criança Porque não Não mexe com nada quente Né? Para fazer com cola quente Já tem que ter a supervisão do adulto Já não é tão Simples De fazer Como eu disse Esse aqui são Oito pedacinhos E o O de baixo O preto No meio são quatro Aí vem esse aqui Que são oito E depois a gente Bota mais oito Então se for fazer Com dois paninhos Que nem eu Tem que somar O meio olhinho Os quatro do meio olhinho Mais os oito de fora Se for fazer Três cores diferentes É um quatro E dois de oito Ó Aqui que eu disse para vocês Eu faço as quatro pontas E agora eu vou colocar Nos meios E isso é bom Porque eu já acabo Prendendo Essas pontas soltas aqui Eles acabam Cobrindo Prendendo Os de baixo Mesma coisa Eu deixo mais ou menos Meio centímetro Do meio E coloco O alfinete Ponto a seguir Espero que esteja dando Para entender bem Que a bolinha Corre na mesa Ó Eu já estou segurando Aqui as de baixo Para quando eu prender As de cima As de baixo Já ficarem presas Então eu corto aqui Estou sem ponta O alfinete E aqui Tá Vamos ver com mais um Aí os quatro que sobram São para esses Dos meios Que aí no centro A gente vai ter Uma florzinha Uma estrelinha Ou vocês Preferirem me chamar Aqui Ajeita de baixo Para prender Todo mundo Junto Ele é um trabalho Bem Tranquilo De fazer É legal Quando está lá Em casa Sem fazer nada É que vai fazer Bolinha de natal Já prende As duas Meio centímetro Trava A bolinha E Dobra Os tecidinhos Aqui Por exemplo Ficou fora Do meio Eu venho Tiro o tecidinho E coloco Mais no meio Para ele ficar Bem encaixadinho Tá Por isso que é bom O alfinete Se é com a cola Você já não consegue Mais fazer isso Colou Já é Vou ter aqui E aqui Vou ajudar Tô usando um prendedor De roupa Só para segurar Para empurrar E aí eu vou Prender uma pontinha E na outra Vai ficar todo mundo Preso Aqui Depois dessas sobrinhas A gente Vai tirar Com Com a tesoura Para não ficar Rebarbinha E mesma coisa Aqui Meio Centímetro E Nossa Isso não tem ponta Meio centímetro E a gente Prende o tecidinho Prende aqui Prende aqui Prende os laterais Nossa O contofinete Sem ponta E aqui também Aqui E aqui Agora eu vou Rumpir com a tesoura Vou botar Essas sobrinhas Que aí já fica Mais fácil De aplicar Para a próxima camada Senão fica Muito grosso Muita ponta A gente já Tira Essas sobrinhas Ok E agora A gente vai vir com a última parte Olha como já fica Um desenho Numa estrelinha Aqui dentro Então Agora a gente volta Com o preto E vai preencher A mesma coisa No meu olhinho A gente coloca Um meio Centímetro Para dentro E faz a também Aqui Opa Aqui E aqui E aqui A gente já tenta Prender bem Retinho Para poder Dar um encontro No meio Da bolinha Que depois A gente vai dar O acabamento Eu vou terminar Essa parte Para o vídeo Não ficar muito Comprido E já mostro Para vocês Como é Que é o acabamento Fazer toda a volta Na bolinha Fiz no outro lado Também Então ela fica Assim Por isso que eu disse Para vocês Que é legal Fazer cor contrastante Para poder Aparecer Esses detalhes Na bolinha Só que aqui Essa parte do meio Ela fica feia Que é onde Encontra os tecidinhos Então eu vou pegar Uma fitinha Mimosa Do jeito Da cor Que quiser Grossinha Para poder esconder Bem E vou prender No tecido Então Tudo com alfinete Vou prender Do lado Vou prender Do outro Para não escapar Vou dar Vou dar A volta Na bolinha Cobrindo Bem Essa parte Que ficou Feia Pode fazer Com a cola quente Mas eu quero Fazer tudo Com alfinete Vou dobrar A pontinha Para dar Um acabamento Melhor E aí Vou prender Com alfinete Também Essa dobrinha Também Ajuda A não Desfiar Essa parte Geralmente Fica mais durinha De colocar Porque já está Cheio de alfinete Dentro da bolinha Esses alfinetes Acabam Se encontrando No mínimo E aí Fica um pouquinho Mais durinho Mas com o seguinte Alguma coisinha Você consegue Colocar ele Para dentro E aí Aqui ficou a bolinha Já com o acabamento E agora Para a cordinha Eu vou pegar Opa Mais um pedacinho De fita E eu vou fazer A alcinha Aí tem que ver O tamanho do seu galho Da árvore Faça a alcinha E vou prender Ela assim Bem Vou juntar As duas pontinhas E vou prender Em cima Daqueles outros alfinetes Que eu já tinha colocado Eu vou prender Ela Quanto mais Em cima Sobreposição Fizer Melhor Porque menos Aparece De alfinete De acabamento Aí vem aqui Coloca o alfinete De um lado Coloca o alfinete Para o outro lado E está pronta A nossa Balinha Agora é só Pendurar na árvore E fazer das cores Que você quiser Tem uma azul Tem uma rosa E eu vou Pendurar Na Minha árvore Para quem quiser Usar naqueles arranjos De prato Pode também Colocar Sem essa Cordinha E deixá-las assim Uma do ladinho Da outra Pode colocar Enfeites com glitter Pode botar Lantejoula E aí vai Da imaginação De vocês Mas é técnica Mesmo Os tecidos Também podem Estudar tecidos Com brilho Que aí já vai Dar um tchau Mais especial Então é isso Minha sugestão De decoração De Natal Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Cliquei em gostei Para mim Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau E aí 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 E aí